Se você já está se preparando para ser o próximo uflaniano do pedaço, fique ligado! As inscrições do Pré-Uni, o cursinho pré-vestibular da Ufla e da Prefeitura de Lavras já estão abertas. Quer saber mais sobre essa e outras notícias? Então, rebobina aí! A disciplina no Departamento de Gestão do Agronegócio une a ensino e extensão com produtores rurais de Lavras. A disciplina realizada em parceria com a Secretaria da Agricultura de Lavras apresentou o resultado de quatro estudos e casos que tratam de propriedades rurais do município. Temas como a produção de agricultura, produção de soja, café, milho e gado de corte foram destaque. O Núcleo de Estudos em Educação e Neurociências da Ufla promoveu a Semana de Concientização sobre o Cérebro. Dentre as ações, uma oficina com crianças do Núcleo de Educação da Infância, NED, sobre o Cérebro e Sistemas Sessoriais. As pessoas vivem em busca da felicidade, mas será que realmente existe um caminho para conquistá-la? Para o estudo, foram levantadas as principais percepções da Psicologia Positiva, área da Psicologia dedicada à produção de conhecimentos acerca da felicidade ou bem-estar subjetivo. A matéria completa está disponível na sétima edição da revista Ciência em Prosa. Acesse ciência.ufla.br barra revistas. Representantes da Ufla e da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores se reuniram na quarta-feira, dia 22. Os participantes discutiram a criação de um centro de referência para agregar valor a produtos agropecuários. A criação de centros de referência e treinamento e transferência de tecnologia é uma das iniciativas da ABC, no âmbito da cooperação técnica internacional que envolve instituições de ensino superior. As inscrições para o Pré-Uni, cursinho pré-vestibular gratuito, estão abertas até o dia 31 de março. Podem se candidatar às vagas jovens e adultos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, oriundos de escolas públicas e residentes em Lavras. O formulário de inscrição já está disponível no site ufla.br. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail préuni.proec.ufla.br ou para o WhatsApp 359-9272-0177. Se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse ufla.br. Eu sou Suzana de Souza, estudante de Engenharia Florestal, Rebobina aí por um dia. E se você estudante também quer apresentar o Rebobina aí, envie mensagem pelas redes sociais da Ufla. Até mais! Tchau!